Tu libera a gravação? Ah, sim. Muito bem, liberada a nossa gravação então. Então, oficialmente, boa tarde para todos os presentes. Estamos aqui no nosso segundo dia do Simpósio de Escrita Criativa à Brasileira. Estamos aí pontualmente no nosso horário. Então, já damos um oi mais tranquilo para todo mundo. Nós temos uma fala oficial do nosso representante da Abralic. Então, já passo a palavra aí para o Alércio. Boa tarde, oficialmente. E fique à vontade, Alércio. Obrigado. Então, boa tarde. A Abralic agradece o apoio e a participação de todos vocês no Congresso, que, por conta da conjuntura, teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os STs gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a anuidade receberão certificados e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas, senão o documento não será considerado para publicação. Por favor, atentem para diretrizes como formato, normas de formatação, ausência de numeração, dentre outras. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis em nosso site. Vocês podem ver a programação das mesas no site da Abralic. Elas são realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas, com pesquisadores da área transmitidos de forma aberta. As mesas passadas já estão no nosso canal, não deixem de nos seguir. Por favor, confiram os horários estipulados pelos coordenadores para sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenham o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando. Desligue o vídeo caso esteja com a conexão fraca ou de dados. Desejamos a todos um ótimo congresso. Muito bem. Obrigado, Alessio. Obrigado pela Abralic toda. Já agradecemos ontem oficialmente e reforçamos aqui. Aliás, o nosso encontro de ontem já está lá no site oficial da Abralic. E já passo a palavra também para o Diego e para a Prof. Márcia Ivana para dar suas saudações e outros registros importantes do dia. Ah, boa tarde. O Otário também está chegando agora. Boa tarde e passo a palavra para vocês aí, queridos. E é o Diego. Acho que sim, o Diego até está... Então, uma boa tarde a todos. Muito bem-vindos a esse nosso segundo dia de encontro. Ontem já foi muito, muito, muito bacana. Imagino que continuaremos no mesmo pique. E eu fecho a minha saudação de vocês com uma nota de repúdio ao que aconteceu hoje, que foi a nomeação do... Que foi o terceiro lugar na nossa consulta universitária. Isso demonstra uma intervenção federal sobre a universidade e fere de forma contundente a autonomia da universidade. Fica aqui a minha nota de repúdio. E eu imagino que muitos de vocês são regressos da URGS e de outras universidades. E isso é muito preocupante. Então, desculpa, mas eu não podia deixar de marcar este momento que é tão difícil e perigoso para a nossa vida acadêmica. Muito bem registrado. Assinamos embaixo também, com muita ênfase em toda essa situação complicadíssima. Diego, também? Boa tarde aí para todo mundo. Tudo bem, boa tarde. Eu também queria saudar a todas e a todos. Assinando embaixo do que a Márcia disse, não por estar hoje no quadro da URGS, mas a URGS faz a parte mais significativa da minha formação e da minha vida. Então, eu assino embaixo disso tudo. Aliás, é a URGS que está possibilitando que esse ano a gente esteja fazendo esse congresso de forma remota, né? Então, de fato, nós temos que nos solidarizar com os nossos colegas e reforçar essa preocupação com todo o descaso do nosso cenário educacional brasileiro. Além disso, eu queria dizer uma boa tarde a todos, né? É, fora essa situação complicada que nós recebemos hoje aí na URGS, né? Também reforço aí todo esse repúdio como egresso da URGS. E não só, não é apenas a URGS que está sofrendo esse tipo de intervenção hoje em dia. E não são apenas nas reitorias das universidades, são vários, né? Então, fica aí nosso desgosto pela situação. Afora isso, queremos hoje ter uma boa tarde de trabalho, né? Ontem já conseguimos trocar algumas ideias aí, fazer alguns contatos, o que foi bem produtivo para todo mundo. Esperamos que hoje seja igualmente. Então, nós teremos os trabalhos aqui da Kátia, da Andressa, da Marcia Ivana e do Diego, na ordem que foi sugerida. Aliás, são exatamente 14h15 aqui no meu acompanhamento. Então, a gente tem nossos 15 minutos de apresentação aí, com uma breve tolerância, se necessário for, né? Mas também, se for o caso, eu aviso aí quando estiver no horário, né? Se a gente estiver excedendo demais aí os 15 minutos. Mas podemos ficar tranquilos. A gente vai fazer as apresentações da mesma maneira que fizemos ontem, todas as apresentações em sequência, e depois a gente abre para as conversas, para os debates e tudo mais. Além disso, antes de passar a palavra para a Kátia, eu já me desculpo por todo mundo, mas por uma questão técnica, a gente vai fechar os nossos webcams aqui, né? Para que a conexão fique melhor. Parece que o pessoal de Porto Alegre hoje, muito vento, muita chuva, muita coisa. Então, vamos tentar facilitar. Kátia e colegas não se sintam desprestigiados, né? Depois a gente abre para conversar e tudo mais. Tá certo? Kátia, por favor. A Kátia vai apresentar o trabalho Personagens de Clarice e Lispector, Concepção e Expressão. Então, muito obrigado pela tua apresentação e eu te passo a palavra aí. Por favor, fique à vontade. Boa tarde. Para mim é uma grande alegria essa participação, mas me somo as palavras da Márcia pela ação totalmente antidemocrática da nomeação do terceiro colocado na lista tríplice. Eu, como sou egressa da URGS, fiz minha formação, meu mestrado e doutorado na URGS, fico realmente bastante chateada, bastante inconformada e indignada com a situação. Mas, enfim, como disse o Marcelo, né? Feito o registro adiante. Esse trabalho, ele é, na realidade, ele é uma... ele faz parte de um projeto de pós-doc que está em stand-by nesse momento, mas que eu pretendo continuar. Eu faço parte da equipe de pesquisa, do grupo de pesquisa da Márcia Ivana. E, então, trouxe para apreciação de vocês. Não é um texto conclusivo, eu vou ler o texto, mas são as linhas gerais daquilo que eu pretendo desenvolver. Então, vamos lá. A escrita criativa tem destinado vasto e profundo material no que se refere à composição das personagens. A CIS Brasil, na recente publicação Escrever Ficção, dedica exclusivamente três capítulos a essa reflexão. Nos demais, a personagem se faz presente, como era de se esperar. Não há nada que possa salvar um conto, romance, sem um bom personagem, nos diz o escritor e professor. Charles Kitter, em seu livro Para Ser Escritor, reúne reflexões a partir do trabalho desenvolvido em suas oficinas de escrita criativa. Para ele, as personagens estereotipadas evocam a má literatura e temos de estar atentos para não cairmos nessa armadilha. A professora Márcia Ivana, reiterada às vezes em suas aulas de teoria dos processos criativos do Instituto de Letras, nas quais participei como convidada em 2018-2, salientou a importância da personagem de ficção enquanto alicerce da obra literária. Eu faço um parêntese aqui só para dizer que eu fiz a oficina com a CIS Brasil, oficina de escrita literária, durante o ano de 2016, e participei ao longo de quatro, quatro ou cinco anos da oficina do Charles Kitter. Então eu trago também essa minha experiência na área da escrita criativa. A CIS Brasil, na obra aqui referida, chama a atenção para o fato de que podemos esquecer a sequência de uma narrativa, mas que jamais esqueceremos de um personagem bem construído, o que se deseja saber o que acontecerá com esses personagens que nos cativaram. Mais do que as reviravoltas do enredo, o que deixa marcas duradouras no leitor é o acesso à vida do personagem, suas debilidades e carências. Na esteira desse raciocínio, e considerando a trajetória que fiz no mestrado e doutorado com a obra de Clarice Lispector, adentraremos meandros da construção de personagens claricianos, sob a perspectiva da escrita criativa. Para tanto, trarei a esse estudo um sopro de vida, cujo subtítulo, entre parênteses, é Pulsações. Na análise desse livro, publicado próximamente, iremos refletir sobre o processo de criação da personagem de ficção e do seu autor narrador. É através de Ângela Praline e seu autor narrador que iremos adentrar nos meandros da concepção de personagem da escritora, bem como de sua expressão. Tanto no início da obra quanto no final, a personagem se estrutura na conexão íntima com seu autor narrador. Tudo que aflige um deles, produz ressonância no outro, pelo diálogo ou pelo silêncio que produz. Considerando que a personagem Ângela Praline já havia circulado em outra obra da escritora, também nós procuraremos estabelecer as conexões devidas na construção de outros personagens seus. Martim Hermelinda de A Maçã no Escuro, G.H. de A Paixão Segundo G.H., Lore de Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. Para fins de conclusão, analisaremos Joana, de Perto do Coração Selvagem, e Macabeia, de A Hora da Estrela, a fim de apontar traços da concepção de personagem na obra inaugural e na final. O autor narrador em Um Sopro de Vida, inicia falando dessa necessidade urgente que tem de se manifestar. Cito, isto não é um lamento, é um grito de ave de rapina, irisada e intranquila. O beijo no rosto morto. Sua manifestação acontece a partir da visualização de que algo está morto. Ave de rapina que é. Abro parênteses, não posso ser capturada por esse narrador. Tenho de ficar atento ao que se passa na criação desse personagem e desse autor narrador que são também construções da escritora. Fecha o parênteses. É de relevância ponderar que essa não é uma criação genérica de personagens, mas de personagens que irão sustentar a narrativa de Um Sopro de Vida. O autor narrador nos diz que escreve como se fosse salvar a vida de alguém e no segredo a ser provavelmente a dele. Fala que de repente as coisas não precisam mais fazer sentido. E externa desconforto diante da passagem do tempo. O livro, diz ele, será uma sombra sua. Para driblar o tempo, cultiva o tédio. Quer viver muitos minutos em um só. Quer se multiplicar para alcançar áreas desérticas. Quer se deter no hoje. Hoje é hoje, cito. E amanhã vou ter de novo um hoje. O paroxismo da mais fina e extrema nota de violino insistente. Mas há o hábito e o hábito anestesia. Termino a citação. E fala que quer escrever um livro. Cito. Mas onde estão as palavras? Debate-se em dúvidas. Escreva ou não escreva? Devo me interessar pelo acontecimento? Indaga esse narrador. Devo imaginar uma história? Ou dou largas à inspiração caótica? Confessa seu medo de escrever. Cito. Tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem tentou sabe. Perigo de mexer no que está oculto. E o mundo não está à tona. Está oculto em suas raízes submersas. Em profundidades do mar. Neste vazio é que existe intuitivamente. Mas é um vazio terrivelmente perigoso. Dele arranca o sangue. Sou um escritor que tem medo da cilada das palavras. As palavras que digo escondem outras. Mas talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no poço fundo. Espectro 1991. Então o escritor ouve música. Continua devagar sobre o que significa escrever. E vai aos poucos preparando o terreno para esse livro que quer fazer. Para ele, cada novo livro é uma viagem solitária. Essa situação não é culpa de seus personagens. Tanto que ele os trata da melhor forma possível. É o que nos diz. Cito. Eles, personagens, vêm de lugar nenhum. São a inspiração. Inspiração não é loucura. É Deus. O autor narrador discorre entre escrever e renunciar à escrita. Por fim, aceita escrever. Cito. O resultado de tudo isto é que vou ter que criar um personagem. Mais ou menos como fazem os novelistas. E através dele para me conhecer. Porque eu sozinho não consigo. A solidão, a mesma que existe em cada um, me faz inventar. Então o redimido, esse autor narrador, diz escolher a ele e a Ângela Praline. Para que talvez possa entender essa falta de definição da vida. Diz que por querer iniciar uma experiência e não apenas ser vítima de uma não autorizada, é que ele inventa um personagem. Cito. Cito. Também quero quebrar o enigma do personagem, das coisas. Para essa criação, há também a do autor personagem. Essa voz que conduza a narrativa. Por menos que se refira a isso, ele está lá, estabelecido e com a caneta na mão. O livro, nos diz seu autor narrador, será feito aparentemente por destroços de livros. Com vislumbres rápidos dele e de Ângela. Cada um terá o seu diário. Ele fará Ângela escrever um diário com anotações no presente. Tudo acontece no momento da escrita. Quero o aspecto fragmentário, porque assim lhe parece ser havido. Cito. O que está escrito aqui, meu ou de Ângela, são restos de uma demolição de alma. São cortes laterais de uma realidade que se me foge continuamente. Esses fragmentos de livro querem dizer que eu trabalho em ruínas. O autor narrador faz questão de dizer que ele que aparece no livro não é ele. Não se trata de texto biográfico. É outra coisa. Cito. Vocês não sabem nada de mim. Nunca te disse e nunca te direi quem sou. Eu sou vós mesmos. Tirei desse livro apenas o que me interessava. Deixei de lado a minha história e a história de Ângela. O que importa são instantâneos fotográficos. De sensações, pensadas. E não a pose imóvel do que esperam que eu diga. Olha o passarinho. Pois não sou fotógrafa de rua. Em um sopro de vida, no capítulo inicial, o autor narrador quer nos fazer acreditar que o livro propriamente dito ainda não foi apresentado aos leitores. Ao contrário do que afirma, sabemos através do que revela, rasura e silencia, que tratará da angústia da criação e a de se saber vivo e provisório. Por fim, antes de iniciar a dar voz à Ângela, o autor narrador declara-se estar no futuro. Esse meu futuro que será para vós o passado de um morto. Quando acabar, diz este livro, chorarei por mim uma aleluia. Chorai por mim uma aleluia. Quando fechares as últimas páginas deste malogrado e afoito e brincalhão livro de vida, então esquecei-me. Que me perdoem os fiéis do tempo. Eu escrevo e assim me livro de mim. E posso então descansar. Não há inocência em nenhuma palavra que esse autor narrador escreve. Temos aqui um livro revisado e o desejo de livrar-se do que escreve explicitado no que destaco novamente. Aspas. E assim me livro de mim e posso então descansar. A indagação incessante que provoca a escritura do livro deveria ser amenizada ao final, quando o livro nasce textualmente. Mas o autor narrador não aspira a calmaria e finaliza com reticência, os intimando a continuar. Há todo um olhar de reparo no que foi escrito. O autor narrador preocupa-se com a opinião do leitor e antecipa desculpas caso o livro aborreça ou não atenda suas expectativas. Ao fim e ao cabo, esse livro não se destina imediatamente a um público leitor, mas ao próprio autor narrador que precisa entender o enigma da criação. O autor narrador tem medo da reação do seu leitor e o prepara para minimizar uma possível rejeição ao que escreveu. O autor narrador tem consciência do grau de dificuldade que propõe ao seu leitor, mas quer seduzi-lo. Diminui-se estrategicamente na tentativa de dissimular a instrumentalização do leitor. O autor narrador expõe suas fragilidades como se fossem individuais para capturar o leitor. Cito. Eu sei que esse livro não é fácil, mas é fácil apenas para aqueles que acreditam no mistério. Ao escrevê-lo, não me conheço. Eu me esqueço de mim. O autor narrador configura-se em cobaia de si mesmo no processo criativo. Ângela e seu narrador refletirão sobre questões profundas e inquietantes. Cada um no seu diário. O tempo, o viver e morrer, o sagrado e o profano, o criador e criatura, são algumas questões que podemos já antever. Ao autor narrador, será permitido acesso ao que Ângela escreve, contestando, fazendo observações e descobertas. Ao criar Ângela Pralini, o autor esboça diversas tentativas de defini-la. Ângela como meu reflexo, Ângela é uma estátua que grita e esboaça, Ângela é um espelho, Ângela é igual a anjo, Ângela não sabe que é personagem, Ângela não se conhece, Ângela não é um personagem, é a evolução de um sentimento, Ângela é barroca, Ângela é uma tentativa de ser dois. O que o autor não nos diz explicitamente, é que esse personagem já percorrerá outros caminhos em uma outra narrativa. Ou diz, quando fala que esse livro será feito de destroços de outros livros. Não podemos esquecer que a personagem que está sendo criada, já havia surgido em A Partida de Trem, lá em onde estivesse de noite. Na verdade, o que a escritora está recriando são os bastidores da escrita, põe a nu o caminho por onde se estabelecem os laços entre autor, narrador e personagem. Essa imbricação não é da vida do autor, mas é de suas entranhas. Ângela é uma coisa íntima que se exteriorizou, diz o narrador-autor. O autor-personagem quer entender o que vem a ser Ângela, sua personagem. Não é possível determiná-la em uma única definição. A partir de Fernando Pessoa, sabemos que seres inventados ou não são muitos. À medida em que o criador de Ângela avança em sua criação, também ele se revela, se descobre e se recria. Será que criei Ângela para ter um diálogo comigo mesmo? Se indaga esse narrador. Autor, eu inventei Ângela porque preciso me inventar. Ângela é uma espantada, diz ele. É claro que todas essas caracterizações ou tentativas de definições e das múltiplas possibilidades sincronizadas, que são de um mesmo personagem, derrubam a lógica que dicotomiza a realidade, superando o impasse da dualidade, tormento que alimenta e imobiliza a estrutura social. Temos aqui um dos elementos subjacentes à concepção dos personagens criados pelo espectro. E na prática, tais indagações são pertinentes para a criação do autor-narrador. Ao substituirmos o nome de Ângela pelo do também criador, criatura, autor-narrador, desnuda-se a onipotência de quem pretende que tudo se inicie com ele e de ter o domínio total sobre sua criação. E por essas reviravoltas que o autor-narrador só existirá enquanto estiver no mesmo campo criativo de seu personagem. Quando Ângela desaparece no final, seu autor-narrador não consegue mais desistir espelho que é. A reviravolta que a escritora provoca é que, a despeito de o autor-narrador ser um homem e ter criado a personagem feminina tal qual o mito bíblico, ele deixa de existir no exato momento em que perde de vista sua personagem. E agora cito, sou obrigada a me interromper porque Ângela interrompeu a vida indo para a terra, mas não a terra em que se é enterrado, e sim a terra em que se revive. Ele resiste, o autor resiste, o autor-personagem. Quanto a mim, estou sim. Eu, eu, não, não posso acabar. Eu acho que, reticência, Lispector revela sim que a existência desse autor-narrador-personagem será esvaziado de sentido quando encontrar-se na mais absoluta solidão, sem a personagem que criou. O autor precisa de personagens, um que seja, para dar continuidade ao processo criativo. Benedito Nunes, em O Mundo de Clarice Lispector, nos diz que a história dos personagens enquanto indivíduos é, para Clarice, um meio de acesso à dimensão recôndida, secreta da existência, que já possui significado ontológico. Como a própria escritora dizia ser impossível dissociar forma de conteúdo, a personagem e sua obra está intimamente ligada ao enredo e tramo. A cada vislumbre da personagem, um fio que ata ou desata a narrativa. Para Clarice, em sua escrita nunca houve um problema de expressão, o problema que afligia, segundo ela, era muito mais grave. Era o de concepção. Cito a Clarice. Esse modo, esse estilo, já foi chamado de várias coisas, mas não do que realmente apenas é. Uma procura humilde. Nunca tive um só problema de expressão. Meu problema é muito mais grave. É o de concepção. Quando falo em humildade, não me refiro à humildade no sentido cristão. Como ideal, a poder ser alcançado ou não. Refiro-me à humildade que vem da plena consciência de ser incapaz. E refiro-me à humildade como técnica. Humildade como técnica é o seguinte. Só se aproximando com humildade da coisa é que ela não escapa totalmente. Em O Sopro de Vida, deslumbramos a mímese desse processo criativo. O autor na rodouro, conforme vimos, está em vias de criação de uma personagem, em um livro. Ele age como alguém que prepara o terreno para uma construção, a partir de demolições. Cito. O que está escrito aqui, meu, de Ângela, são restos de uma demolição de alma. Pretende ser o mais transparente possível em suas ações. E mais, somente depois que revisa o passo a passo, elimina o que entende ser desnecessário. Nos dá a conhecer sua personagem no livro. O primeiro capítulo é, na verdade, o último. Visto que é escrito, segundo o autor-personagem, após sua releitura. Sua ação é coerente com a de um autor em seu processo criativo. Ou seja, tudo que será disponibilizado, foi pensado, estudado, revisado, a despeito da aparente tempestade de ideias. Há consistência na elaboração desse personagem. Uma vez que eles se fundem com a história. Tal procedimento ratifica uma das condições apontadas por Assis Brasil, a de ser consistente. Cito a Clarice aqui. Já li este livro, Clarice, através do seu autor-narrador. Para fazer essa ressalva. Já li este livro até o fim. E acrescento alguma notícia neste começo. Quer dizer que o fim não deve ser lido antes. Se emenda num círculo ao começo. Cobre, engole o próprio rabo. E ao ter lido o livro, cortei mais que a metade. Só deixei o que me provoca e inspira para a vida. Estrela acesa ao entardecer. Para Benedito Nunes, a temática existencializa repercute na concepção de mundo de Clarice Lispector. E se expressa em suas obras. O ser e o nada são temas constantes. Abundam nos monólogos ou diálogos. Verdadeiros tormentos transfigurados em linguagem. O estudioso aponta a perspectiva mística como traço divergente da concepção existencialista. Produzindo um efeito que inviabiliza o enquadramento estrito-senso da escritora nesse arcabouço teórico. Cito o Benedito. Trata-se de uma afinidade concretizada no âmbito da concepção de mundo de Clarice Lispector. Mas que não determina de fora para dentro essa concepção. É existencial a temática que lhe serve de arcabouço. Mas o sentido global que essa totalidade significativa nos oferece já diverge e largamente quer da filosofia da existência centrada em torno da ideia de existência enquanto realidade fática, quer do existencialismo propriamente dito. A divergência está na perspectiva mística que prevalece, afinal, e redimensiona os nexos temáticos formadores da concepção de mundo de Clarice Lispector. A estrutura mística é também uma porta de entrada para a aventura da linguagem pelo inominável, o mítico. Esse percurso, empreendido pela escritora, aponta para que enxerguemos um horizonte permeado de possibilidades. Podemos ponderar que a estrutura mítica é cíclica e repetitiva. Porém, Lispector vai a essa fonte e retorna na contramão ou a contrapelo, mostrando-nos a diversidade possível em cada novo, aspas, nascimento ou morte barra conclusão de um ciclo. Nenhum personagem dessa escritora retorna do mesmo jeito, após suas aventuras e desventuras. Quase sempre se decrompo, já estou finalizando, com estruturas opressoras subjacentes ao mundo que vivem. Esse processo só cessa ou se esgota com a morte física ou simbólica. Nessa extensa e diversa rede de análise da obra clariciana, há que considerar o que observa a Lúcia Helena em Nenhumza e Medusa. A estudiosa chama a atenção para o fato de que as abordagens existencialistas e, posteriormente, dos estudos da mulher na literatura, ainda que sejam pertinentes, não dão conta da complexidade da obra de Lispector. Cito Lúcia Helena. Esses dois caminhos, se examinados em separado, revelam-se hoje insuficientes, dizendo mais dos estágios e buscas da teoria e da crítica literária do que propriamente da obra da escritora. Para a professora, Clarice trabalhava por núcleos em constantes deslocamentos, legando-lhe a mesma possibilidade no estudo de suas obras. É também por esse procedimento que será garantida a liberdade para revisitar suas escritas e personagens. Era isso. Muito bem, muito bem. Obrigado, Kátia. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado aí. Certo? Palavras sobre os personagens da Clarice. Depois, na sequência, a gente vai comentar todos os trabalhos. Certo? Então, fique à vontade aí nos acompanhando. Muito obrigado pela sua apresentação. E a gente passa a palavra para a Andresa, que vai abordar o seu trabalho de oficina de escrita criativa para idosos. Então, Andresa, sim, já está configurado para a tua apresentação. Aí está tudo certo aí para a tua apresentação. Andresa? Tudo certinho. Eu acho que o teu microfone está fechado ainda, né? Então, eu te passo a palavra e tu fique à vontade. A gente também vai fechar a can aqui, mas segue te acompanhando, tá bom? Tá bom. Obrigada. Valeu. Obrigado, Andresa. Fique à vontade. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá bom. Te ouvimos bem. Mas não estamos vendo nenhuma apresentação ainda. Eu vou compartilhar agora. Então, tá certo. Estamos te vendo e te ouvindo muito bem e entrou a tua apresentação, Andresa. Fica bem tranquila, está tudo certo. Tá bom. Minha parte também. Então, estou fechando aqui. Vai lá. Obrigada. Boa tarde. Antes de começar, eu queria fazer o mesmo comentário que a Kátia fez e que a Marcia Ivana também fez com relação à URGS, que foi uma instituição muito importante na minha formação e não tem como não registrar o repúdio com relação aos últimos acontecimentos. Enfim, fico bem triste em ver tudo isso acontecendo e com muita raiva também. Mas vamos à apresentação. Então, ano passado, eu concluí meu mestrado em escrita criativa no início de 2019. E eu fiquei um ano parada entre mestrado e doutorado, parada entre aspas, né? E durante esse um ano, eu fui convidada, eu sou graduada em psicologia. E eu fui convidada por uma amiga que se formou comigo e que trabalhava dentro de um centro de convivências para idosos para desenvolver uma oficina de escrita criativa. Esse centro, ele oferece oficinas, são dez oficinas que eles oferecem, uma de manhã e uma de tarde, todos os dias. E eu topei desenvolver esse projeto com essa minha colega, até pela experiência de dar aula de escrita dentro de um contexto diferente. E logo que eu aceitei, eu pesquisei sobre a escrita criativa com idosos e fui atrás de material. E eu não achei muita coisa em termos de didática. Tinha algumas coisas relacionadas à arte-terapia, mas não era bem isso que eu queria fazer. E eu já imaginava que o fato de eu ser psicóloga tivesse um peso também no modo como eu iria conduzir a oficina. Mas eu não achei nenhum material para me guiar. Então, eu decidi escrever um ensaio falando sobre essa experiência e pensando em metodologia específica para esses públicos que nem sempre a gente acaba se deparando dentro do contexto acadêmico, enfim. Então, eu vou apresentar como é que se deu o desenvolvimento desse grupo e alguns dos obstáculos que eu encontrei no caminho. Também vou falar um pouquinho sobre o modo como a oficina acabou se desenvolvendo. Como eu não achei muita referência e eu não sabia exatamente o que o grupo iria querer trabalhar, porque eu estava entrando num lugar que esses idosos, eles podiam escolher até três ou quatro oficinas para fazer. Então, eles já estavam acostumados com essa metodologia institucional, por assim dizer. Então, eu decidi ir meio que a cegas conhecer o grupo, conhecer os idosos, ver o que eles queriam trabalhar, quais eram os interesses deles dentro da área de escrita criativa. O grupo tinha, em média, dez participantes. Quando começou, tinham seis e aí aumentou para dez e no final a gente terminou com oito. O grupo durou um ano. Então, foi um ano inteiro, de fevereiro a fevereiro, se reunindo semanalmente com esses idosos, nas sextas-feiras de manhã. A média de idade ficava entre 65 e 87 anos. Todos tinham ensino fundamental ou menos, então eram idosos de baixa escolaridade. Eles também tinham pouco contato com a literatura, não tinham... Acho que dois ou três tinham o hábito de ler e sempre ler mais jornal, crônica, não literatura em si. Mas eles tinham o desejo de contar histórias e isso é o que precisa para começar a trabalhar a escrita criativa. Então, o grupo também era aberto. Isso é uma condição do próprio centro, assim. Os idosos podem entrar e sair do grupo conforme eles desejarem. Então, ao longo do período, alguns saíram porque não se identificaram, enfim, não era isso que eles buscavam. Outros entraram. Alguns saíram por questões de saúde também, enfim. Num primeiro momento, então, eu busquei e descobri o que eles queriam com a escrita criativa, né? O que eles buscavam. E chegou-se a esse consenso de que eles queriam escrever sobre si. Eu e minhas histórias. Isso é uma foto de um dos cadernos dos alunos. Foi escolhido um método mais analógico para trabalhar. Muitos não tinham computador, celular, essas... O próprio lugar não contava com essa estrutura. Então, cada aluno ganhou um caderno do centro de convivências e eles trabalhavam nesses cadernos. A primeira tarefa que eu levei para eles, no primeiro dia mesmo, foi que eles escrevessem em aula um pequeno texto falando de si e por que eles optaram por aquela oficina dentro e todas as que eles poderiam escolher, oferecidas pelo centro. Foi importante iniciar dessa forma para entender também os níveis de letramento deles, se todos seriam capazes de... Porque alguns dos frequentadores do centro também eram analfabetos e, inclusive, no primeiro dia, uma das senhoras que participaram da oficina comentou que tinham muita dificuldade com escrita e pedindo se ela podia também participar da oficina, mas contando num processo de contação de história. E ela acabou participando e quem escrevia para ela era a neta dela. Ela contava para a neta e a neta passava para o caderno as histórias. Em função dessa aluna e de uma outra aluna que era a mais velha do grupo, ela tinha 90 anos, ela acabou saindo, ela tinha um problema de visão e ela usava uma lupa para escrever. Ela também, em função dessas duas alunas, se optou por não fazer a escrita dentro do momento de aula. Então, foi se construindo dessa forma. Cada semana eu acabava adaptando, mudando alguma coisa. Como o grupo acontecia na sexta-feira de manhã, eles chegavam muito, às vezes, com sono. Ou preocupados com o que eles iam fazer no fim de semana, porque o fim de semana era o momento de encontrar família, muitas vezes. Pensando no almoço, já, eles estavam um pouco dispersos no início da manhã. E eu tive a ideia de incluir algum movimento, alguma atividade relacionada com o tema que a gente trabalharia no dia para trazer eles para o momento da oficina. Então, isso é uma, entre aspas, novidade. Não é uma coisa que a gente habitualmente vê em oficinas de escrita criativa. Que é essa parte, talvez, lúdica, por assim dizer. Então, a estrutura da oficina, um dia de oficina, acabava sendo um primeiro momento em que a gente fazia alguma atividade com um movimento relacionada ao tema. Por exemplo, Eu vou explicar o resto da estrutura, depois eu dou um exemplo do movimento. Depois a gente lia os textos produzidos por eles na semana anterior, né? O tema de casa, eles chamavam de tema de casa. E, depois dessa leitura e discussão, os colegas comentavam os textos uns dos outros, davam sugestões, com uma oficina de escrita que a gente conhece. A gente tinha um intervalo de 15 minutos e a gente discutia um novo tema para a escrita. Todos os temas partiam dos alunos e eram coisas dos interesses deles. Não partiam no sentido de eles dizerem abertamente, eu quero escrever sobre isso. Mas foram temas que, a partir da primeira tarefa, Por que que optou pela oficina? Ah, é porque eu quero contar histórias a meu respeito. Então, como é que a gente faz para contar histórias a nosso respeito, né? Que recursos a gente pode usar? Então, por exemplo, no segundo encontro, eu pedi que eles trouxessem um objeto pessoal. E, aí, eles tinham que contar a história desse objeto no momento de discussão. Para, então, durante a semana em casa, escrever sobre o que eles discutiram. Enfim, escolher um dos tópicos discutidos para escrever sobre. Então, sempre nessas leituras e nessa discussão surgia um novo tema. E os temas eram muito variados, assim, mas muitos remetiam ao passado, assim, infância, Falar sobre os irmãos, sobre o casamento, sobre as lembranças que eles tinham com os pais, A primeira casa onde eles moraram, o momento em que eles se mudaram para Caxias. A oficina aconteceu em Caxias do Sul, na Serra aqui do Rio Grande do Sul. E a maioria dos alunos não era de Caxias, então eles tinham essa história de mudança. E, conforme a oficina foi passando, no primeiro momento a gente trabalhou muito Essas questões de memórias e lembranças do passado. E a gente foi se aproximando do presente. E falando sobre as coisas que eles gostavam de fazer no passado Versus as coisas que eles gostavam de fazer hoje. Então, um exemplo de tema e atividade de movimento é quando a gente foi falar dos hobbies deles. Eu fiz uma atividade de movimento em que todos tinham que ficar em pé. E eles tinham escrito algumas das coisas que eles gostavam de fazer em papeizinhos. Eu sorteava o papel e quem, por exemplo, futebol. Quem gostava de futebol ia para um lado da sala, quem não gostava ia para o outro. Aí dentro do futebol, quem é de qual time e se movimentando pela sala para Acordar, para se conectar também com o tema que ia ser trabalhado mais tarde na discussão. E esses temas foram se aproximando do presente Ao ponto de que nos últimos encontros a gente já estava falando sobre o centro de convivência Sobre o momento em que eles entraram no centro Sobre direitos para idosos Coisas mais pertinentes ao momento em que eles estão vivendo hoje Alguns obstáculos que eu enfrentei E que os próprios alunos enfrentaram, no caso, com essa oficina Trouxe alguns exemplos do problema de visão dessa aluna Que eu comentei que usava a lupa para escrever E inclusive foi uma pena, ela teve que sair da oficina por causa disso Não porque ela não conseguia se inscrever, mas porque ela não conseguia se deslocar mais para o centro Porque ela ia sozinha, ela era uma senhora muito sozinha E como a oficina era de manhã, quando começou o inverno, ficava nublado E ela não conseguia enxergar direito para fazer o caminho a pé De casa até o centro de convivência Então ela acabou optando por sair da oficina Ela voltou no final até, mas também não ficou muito Porque ela já tinha uma idade muito avançada Ela acabava não conseguindo engajar tanto com o grupo quanto ela gostaria E ela escreve muito bem E ela escreve desde os 12 anos E ela guarda os diários, ela escreve todos os dias desde os 12 anos E ela guarda os diários E ela tem cadernos e cadernos E ela até levou Na segunda atividade, quando eu pedi para eles levarem algum objeto Ela levou um caderno muito antigo Desses diários que ela escrevia há muito tempo já Uma outra aluna também teve que parar com a oficina Porque ela tinha Parkinson E ela teve um agravamento muito importante na doença No período de um ano ali da oficina Também na época do inverno ela acabou se afastando E aí na realidade ela não cancelou Ela mudou para a oficina de informática Porque eles ofereciam também E aí ela disse que ia aprender a digitar E depois ela voltava Porque ela não conseguia escrever com o lápis Por causa do Parkinson E ela também não sabia digitar Para eu simplesmente dar um computador para ela E dizer, tá, então vamos escrever Não, ela precisava desse momento De parar e aprender A usar os recursos digitais no caso Na metade do ano Entrou um senhor na oficina Que ele tinha diagnóstico de Alzheimer E ele acabou ficando com a oficina de sexta Não porque ele realmente quisesse trabalhar escrita Ou qualquer coisa assim Mas porque era o horário que a filha dele podia levar ele E foi muito interessante trabalhar com ele Porque ele não integrava tão bem a turma Ele não conseguia interagir com a turma Porque ele se sentia perdido Mas ele foi a pessoa que mais escreveu Ele encheu o caderno E os textos dele Inclusive a foto dessa imagem É de um texto Que é do caderno dele O texto Muitos erros de português, claro Mas falando muito Sobre as coisas que ele não queria esquecer E sobre o medo de esquecer E sobre o quanto ele precisava De ajuda para não esquecer E sobre o quanto estava sendo bom escrever para ele E não esquecer Então foi super importante trabalhar com ele E eu acho que é uma perspectiva dentro da escrita Que a gente acaba não pensando tanto Dentro da escrita de memórias também E no meio disso também Teve uma aluna que O marido já Num quadro de demência Acabou agredindo ela Durante esse período E ela trouxe isso para o grupo Acho que o grupo também tinha uma função De certa forma terapêutica E Foi muito interessante O modo como ela foi acolhida pelo grupo E o modo como ela conseguiu escrever sobre isso E trazer Falar sobre esse medo que ela tinha Desde antes dessa violência acontecer Ao perceber a mudança do temperamento do marido E Outras mulheres no grupo também Quiseram escrever sobre suas experiências Dentro de relacionamentos abusivos E eu acho que Falar sobre violência doméstica Não é Tão comum Ver relatos de mulheres idosas Falando sobre esses relacionamentos abusivos A gente vê Pessoas mais jovens se apresentando Eu trabalhei como psicóloga Dentro da vara de violência doméstica Por alguns anos E Não era comum Ter denúncias de mulheres idosas Então Ouvir esses relatos De uma perspectiva diferente Apesar de ter ouvido muitos relatos De violência pelo trabalho que eu fiz Na vara de violência doméstica Foi muito importante Eu acho que é também um foco Que a escrita criativa Como Como a área Pode explorar também Falar dessas questões sociais Dessa Desses Acontecimentos que acabam Sendo omitidos Pelo tempo mesmo Porque Nunca foi falado antes Sobre isso Uma das alunas se relatou Que ela sofreu violência doméstica No primeiro casamento dela Ela casou com 15 anos E ela hoje tinha quase 80 Então Faziam muitos anos Que ela tinha passado por aquilo E era algo que meio que Tinha ficado Ficado no esquecimento Mas que ela não queria Que aquilo Fosse esquecido Então Foram alguns obstáculos Que eu encontrei Mas que foram contornados E Que no final Acabaram sendo muito importantes Dentro do grupo E Para os alunos Que passaram Por esses problemas E Como eu falei O que eu achei muito Interessante Foi que A discussão social Surgiu No grupo Não no começo Mas com o passar Dos encontros Esses temas Relevantes A eles Hoje Também passaram Passaram a ser Importantes E pertinentes Inclusive Um dos Dos alunos Sugeriu Que a gente Trabalhasse a questão Do ser idoso E das políticas públicas Então ele Sugeriu E pediu Que a gente Fizesse uma atividade Específica Em que eles Escrevessem O que eles Achavam Que era necessário Em termos De políticas públicas E esse material Foi levado A Eu esqueci o nome Mas é Um encontro Que eles fazem Aqui Tipo A Câmara do Idoso Para ser discutido E pensado Para no futuro Se tornar Talvez uma política Pública E eu acho Que foi super Super legal Esse processo Deles E de eles Porque Até Como o grupo Era composto Principalmente por mulheres Muitas delas Comentavam Que não Nunca tinham parado Para falar Sobre violência doméstica Nunca tinham parado Para pensar Sobre os direitos Do idoso E que elas Achavam Que elas Não tinham Esse espaço Para falar Sobre isso Então foi muito Legal Ver elas Podendo Falar sobre isso E se expressando Através da escrita E Agora eu vou encerrar Que eu acho Que eu já estou Chegando no tempo Então Passando Por esse um ano A gente encerrou O grupo Com Revendo os textos E eles escolheram Os textos Que eles mais gostavam E a gente Publicou Eles Publicou Não A gente reuniu Eles Para montar Um zine Houve uma oficina Para que eles Montassem As próprias Revistas Ia ser lançado Em março Desse ano Num evento No centro De convivências Aí o zine Ia ser vendido E reverter em verba Para o centro Só que Por causa do covid Esse lançamento Não teve Eu queria inclusive Ter algum aqui Para mostrar para vocês Mas eu não tenho Infelizmente Ficou tudo lá E lá está fechado Então Era isso Essa é a turma Dos que eu tenho foto Pelo menos Muito obrigada Muito bem Obrigado Obrigado Andresa Pelo teu relato Desse belíssimo trabalho Que coisa maravilhosa Bonito Emocionante Legal Bem bonito Fiquei emocionado Aqui também A gente vai comentar Um pouquinho mais Depois E ainda temos Nossos outros Dois trabalhos E sem delongas Também Então eu passo A palavra Para a prof. Márcia Ivana Que vai falar Sobre as teses Fora da estante É isso Prof. Márcia É Então Reforço O boa tarde Inicial Agradeço Muito A parceria Do Marcelo E do Diego Para montarmos Esse simpósio Vou confessar Que eles fizeram Todo o trabalho Tá Bom Primeira coisa Eu Mudei o título Do trabalho Tá E eu vou ler O meu texto Então agora Eu já abri aqui O texto Eu não enxergo Mais vocês Mas se bem Que tá todo mundo Mesmo Com o vídeo Fechado Né E Bom Eu sou a professora Márcia Ivana Eu sou Professora do Instituto de Letras Da URGS Desde 97 E sou Do pós-graduação Na linha De estudos literais Aplicados Leitura Ensino Escrito Criativo E é justamente Sobre isso Que eu vou falar Vocês vão ver Que o meu texto Ele tem Uma marca De depoimento Uma marca Bem pessoal Como eu acho Que é Em geral A marca Dos textos Da escrita criativa Porque todo mundo Parte da sua experiência O meu texto Não vai ser diferente Embora o meu foco Vai ser A minha faceta De orientadora Então eu mudei o título E agora Com licença Márcia Só deixa eu pedir Uma coisinha aqui Eu não sei se tu tá Em notebook Ou se tu tá Em computador normal Mas Não tô em notebook Ah tá Porque se tu puder Ficar um pouquinho Mais afastada Do note Afastada Você vai ver Tá cortando bastante Da tua testa E até teus olhos Às vezes Ah sim Já ficou legal Tá ótimo E o som Ficou bom Tá bom Tu consegue enxergar Bem assim Fazer a leitura Tá ótimo aqui Tá ótimo Tô bem Pode ser Então tá certo Obrigado Continua daí Obrigada pela dica É como eu não tava Me enxergando Eu não tava sabendo isso Muito obrigada Pois é Por isso que eu vim interferir Mas agora tá ótimo Tá ótimo Segue daí Então tá Então eu mudei o título Pra Espécie de colaboração Orientar em escrita criativa E Lá vai a epígrafe do Borges Que me deu a ideia Pra esse título É claro Sou grato a eles Os leitores Pois acho que a A escrita É uma espécie De colaboração Ou seja O leitor Faz sua parte Do trabalho Enriquece o livro Pensar sobre o processo Criativo literário É bastante antigo No romantismo Com o desenvolvimento Da imprensa E a consequente Facilidade de impressão De várias copas De livros Os escritores Passaram a abrir Suas obras Com prefácios E manifestos O objetivo Era apresentar Suas intenções De criação Suas influências E de uma certa forma Guiar a leitura Já que a abrangência De exemplares Não permitia mais Conhecer pessoalmente Os leitores Um belo exemplo É o prefácio A Cromwell De Vitor Que se tornou Mais estudado E conhecido Do que a própria peça Por ser considerado Um manifesto Do drama romântico E posteriormente Batizado De Do grotesco E do sublime No Brasil No Brasil Temos o caso De Lede De Magalhães Apresentação De suspiros Poéticos E saudades Que se tornou Mais significativo Do que a obra Poética Que inaugura O romantismo Brasileiro Na esteira Dessa prática Surgem escritores Que constroem Ensaios Para pensar Sua criação E sua produção Não mais Como abertura De uma obra Específica Mas como ensaio Que pode se estabelecer Como teoria Sobre sua obra Ou sobre literatura Em geral O exercício De pensar A própria obra E escrever Sobre o processo De criá-la Pode ser Um ato solitário Sem propósito De divulgação E publicação No entanto É justamente A partir daí Que surgem Textos Reveladores Que merecem Ser compartilhados Com outros escritores Com leitores Escrivosos Porque ampliam O quadro Referencial Não apenas De criação Como de teoria O trabalho Em escrita criativa Engloba A parte artística O texto literário Canção Fotografia Vídeo Tradução Enfim E a parte teórica Que pode ser desenvolvida Como ensaio Ou como memorial De criação Eu vou pular Uma parte Em que eu conto A história Da escrita criativa Nos Estados Unidos No Canadá E na Europa E vou passar direto Para o Brasil No Brasil O pioneirismo Cabe ao escritor Luiz Antônio Do Assis Brasil Que a partir Da oficina De criação Literária Iniciada Em 1985 Criou na PUC Em 2001 Os cursos De mestrado E doutorado Em escrita criativa No pós-graduação E na graduação Depois disso O nosso pós-graduação Em 2015 Criou a linha De pesquisa Estudos literários Aplicados Institucionalizando A prática Que já ocorria Em 2006 E conferindo Pois status Acadêmico Ao trabalho Criativo Agora começa Uma parte Bastante pessoal Que eu vou contar O meu envolvimento Com essa linha Com a criação Dessa linha A história Dessa linha Em nosso programa Começa Dez anos antes Quando fiz O meu estágio Pós-doutoral Na UCAM No Quebec No Canadá Onde participei Do grupo De pesquisa Figurar Coordenado Pelo professor E escritor Bertin Jarvé E ministrei Uma disciplina E a partir disso A minha pesquisa Levou A criação Da disciplina Teorias Do processo Criativo E correspondência E vida literária Mas a verdade É que a gestação Dessa pesquisa Pós-doutoral É muito anterior Começa em outubro De 1982 No segundo semestre Do curso De graduação Em letras Quando passei A integrar A equipe De organização Do acervo literário De Érico Veríssimo Coordenado Pela professora Maria da Glória Gordini Era um projeto Financiado Pelo CNPq Durante todo O trabalho De organização Dos itens Do Aleve Sempre olhava Para os preciosos Manuscritos E pensava Deve haver Alguma forma De estudá-los Eis que em 91 Já mestre Pensando Num projeto De doutorado Conheço Filipe Lemar Professor da USP Coordenador Do laboratório Do manuscrito Responsável Por trazer A crítica genética Ao Brasil Com sua gentileza E disponibilidade Me apresentou O trabalho Do geneticista As possibilidades De estudo Do manuscrito Abrindo definitivamente Meu caminho Para a pesquisa Sobre criação Sobre orientação Da professora Maria da Glória Ingracei no doutorado E fiz a tese A Gênese De Antares Defendida em 93 Aí eu usei Os manuscritos Que estavam lá No acervo O estudo Dos manuscritos Ensinou-me O quanto De pesquisa E de elaboração Requer a criação De uma obra literária Durante tal processo É impressionante A quantidade E a variedade De documentos Que são gerados Cadernos de notas Rascunhos Mapas Fichários Diários Para citar Os mais frequentes Uma obra Portanto É fruto De muito trabalho Muita pesquisa Muita escritura E principalmente Reescritura É uma ideia Que se materializa Em arte E que precisa Fazer sentido Ou seja Precisa ser coerente Com as lógicas Estética e ideológica Que a própria obra Estabelece Por isso A pesquisa E a reescritura Contato com este material Me fez acreditar Que a arte Produz conhecimento Como diz Italo Calvino Habituei-me a ver Na literatura Uma busca Do conhecimento Para mover-me No terreno Existencial Necessito Considerá-lo Extensível A antropologia A etnologia A mitologia A considerar O romance Um conhecimento Específico Ligado ao prazer Estético Mas não apenas Pois somos capazes De estudar Determinadas Civilizações Como os gregos Ou determinado Momento histórico Como as transformações Políticas e sociais Da Rússia Do final do XIX Através De textos literários Produz conhecimento Porque envolve Pesquisa e escritura Produz conhecimento Porque pode mudar O modo Como vemos o mundo E como nós Relacionamos Com aqueles Que nos cercam A partir dessas Reflexões Passei a encarar A produção literária Como uma forma De produto acadêmico Até porque Considero que Toda teoria No fundo É uma ficção Ficção por inventar Conceitos Através de linguagem Elaborada Como tentativa De entender um objeto Explicando-o Para explicar o mundo A observação Da vida concreta Leva a possibilidade De criar uma teoria Como forma De compreender O homem e o mundo Não raro A linguagem teórica Se vale De figuras De linguagem Para construir Seu referencial Conceitual Não raro A teoria Se constrói Como Ou a partir De uma narrativa Comecei então A acolher Os projetos De escrita criativa Como trabalhos De pesquisa Tendo como base O formato Já consolidado Nos programas Dos Estados Unidos Europa e do Canadá De certo modo De certo modo Os próprios autores Se tornam responsáveis Por seu acervo Na medida em que Guardam e organizam Seus documentos Dando-lhes algum sentido Dentro de seu processo De criação Assim Ao lado do trabalho Com manuscritos De escritores consagrados Do acervo Do Instituto De Leandro Ou de outros Passei a incentivar Dissertações e teses Em escrita criativa Mesmo antes De a linha de pesquisa Ser formalizada Então o orientando Escreve uma obra literária E escolhe um aspecto Dessa obra Para ser desenvolvido Teoricamente Ou seja O produto final É a produção ficcional Um capítulo teórico Ou Um memorial de criação Vou passar aqui Uma grande parte Que eu Explico Como é que funciona Este trabalho E vou Historiar um pouco Aquilo que aconteceu No trabalho de orientação Na ULIS Meu primeiro orientando De mestrado Em escrita criativa O Altair Martins Publicou o romance A parede no escuro Fruto de sua dissertação Defendida em 2006 Vencedor da segunda edição Do prêmio São Paulo De literatura em 2009 Na categoria estreante Ana Santos Defendeu sua dissertação Em 2017 Apresentando uma coletânea De textos Que deslizam Por diversos gêneros textuais Transformando-os Em poesia A obra fabulária Da Ana Ganhou o prêmio Minas Gerais De literatura Em 2017 Lucas Furtado Esteves Defendeu sua dissertação Em 2018 Apresentando o roteiro Como gênero literário No doutorado Defendido em 2013 O Altair escreveu O romance Terra avulsa Publicado Pela Record Em 2017 Em 2017 O Diego Esse nosso Diego Querido aí Fechou a tese Spoilers Cuja temática Dos poemas São as diversas dimensões Do tempo Que é o livro Vencedor do Prêmio Açoriano De literatura De 2018 O Richard Richard Apresentou o seu trabalho Discutindo a canção Poesia E percussão Realizando-se Mais tambor Menos motor Com seu nome Artístico Richard Serraria Vencedor do Prêmio Açorianos De Música Em 2018 A Maria Marta Orofino Elaborou sua tese Unindo áreas Normalmente distantes E oferecendo Um método De intervenção De literatura No campo Da saúde Marcelo E o remesse Nosso Marcelo Querido aí Uniu literatura E fotografia Discutindo o processo De criação Do fotógrafo Tiago Santana Para a concepção De O Chão De Graciliano E ele próprio Cria um fotolivro E ele próprio Cria um documentário Sobre o Tiago Santana Então você Vem assim Que não é preguiça Das pessoas Porque querem fazer Escrita criativa Que era um dos argumentos Que eu ouvia De meus colegas Na minha luta Por criar Ah, isso é coisa De preguiçoso Vejam, não é, né? Outra perspectiva Em escrita criativa Está ligada A tradução literária Ou seja Uma tradução original Com memorial de tradução E um estudo teórico A Maria Helena Parrepassos Defendeu a sua tese Em 2008 E traduziu Um conto inédito Do Caio Fernando Abreu Uma história de peixes Na época O Acero do Caio Estava comigo Lá no Instituto de Letras Guilherme da Silva Braga Apresentou a dissertação O escaravelho de Pou e a teoria do escopo E hoje O Guilherme É super tradutor No Brasil Principalmente da LPM E Carla Cardoso Fonseca Traduziu para o espanhol A obra Infanto Juvenil Um título especial De Jane Tutikian Em 15 Então para terem uma ideia Quem está hoje comigo O André Fazendo um romance André Roca Felipe Perga Luiz Gonzaga Lopes E Vitor Neck Contos O Tiago Kikhofer Que deve estar por aí A Ana Santos Continua Que está elaborando Um conjunto de poemas E a Virginia Que eu sou orientadora Sera um texto dramatúrgico A partir da obra Da Virginia Woolf E o Carlos Assani Discute A autoria coletiva A partir das séries Dramáticas Da Netflix E aí ele escolheu Uma série dramática E uma série cômica Agora eu volto Às minhas reflexões Orientar trabalhos Em escrita criativa Significa acreditar Numa concepção Bastante ampla De produção acadêmica Significa perceber O trabalho artístico Como produtor De conhecimento Em diversas dimensões Teórica, histórica, conceitual Entre outros Sem mencionar A dimensão estética Implícita No próprio trabalho criativo Quando acompanho A concepção Desses trabalhos Tenho consciência De que estou diante Da obra Em processo Opera em Fieri O que me transforma Numa leitora Privilegiada Uma espécie De colaboradora Talvez aquela De que fala Borges Jamais imponho Minhas ideias Pois também tenho ciência De que a obra Tem autor Mas tento colaborar Incentivando O que acho que funciona E alertando Para o que talvez Não funcione Prefiro pensar Nesses termos Pois considero Que não é certo Ou errado Ao que funciona Ou não funciona Convence Ou não convence Dentro das regras Próprias da obra Que está Em construção Como nos ensina Humberto Eco Quem escreve Quem pinta Esculpe Compõe música Sempre sabe O que está fazendo E quanto isso lhe custa Sabe que deve Resolver o problema Pode acontecer Que os dados iniciais Sejam obscuros Funcionais Obsessivos Não mais que uma vontade Ou uma lembrança Mas depois O problema resolve-se Na escrivaninha Interrogando a matéria Sobre a qual se trabalha Matéria que possui Suas próprias leis naturais A arte Agora sou eu A arte é a lógica Nem lógica Nem ilógica Ou seja Apresenta suas próprias regras Que vão se conformando Na medida em que Ela está sendo elaborada Nesse sentido Procuro ser uma interlocutora Qualificada Interrogando a matéria Que está sendo trabalhada A partir de referenciais Estéticos Históricos E emocionais Até porque Como alerta Luiz Antônio de Assis Brasil No seu livro Sobre Criação A questão humana É trazida ao assunto A interlocução qualificada Pressupõe também Discutir a tradição literária Num sentido bem amplo Ajudar a perceber O quanto de adesão Ou de rompimento Com o passado A arte em processo Apresenta E o que Tal atitude artística Representa Ninguém é uma nômada Isolada no universo Um artista Menos ainda E todos nós Temos nosso quadro Referencial De precursores De influências Mesmo Além disso Já estão predadas Regras que compõem O mínimo e o mínimo De cada gênero artístico De modo a orientar A atitude De adesão Ou de ruptura Ou seja Precisamos conhecer A tradição Para entendê-la E decidir O que queremos Dela E com ela Faz parte Da tarefa De orientadora E entender E respeitar O processo De criação De cada autor Pois que a obra Verdadeira Consiste não Em sua forma Definitiva Mas na série De aproximações Para atingi-la Diz de novo O maravilhoso Ítalo Calvino Que é para mim Um guru Eu cito ele sempre que posso Eu vou pular Uma grande parte Do meu texto aqui Já para encaminhá-la Ao final Orientar Não apenas em escrita criativa Significa incentivar Escutar Participar Provocar Apontar Repartir Mas acima de tudo Respeitar O andamento Criativo Ciente de que O trabalho pronto Inclui A caminhada Do autor Para atingi-lo Pioneira Como orientadora De escrita criativa No PTG Letras A URGS Acostumei-me a ver Essa tarefa Ser tratada Com estranheza Hoje Parece estranho Não considerar O trabalho artístico Como produção acadêmica Busco apoio Ítalo Calvino Novamente Trazendo sua definição De função Da literatura Que aqui amplio Para a função Da arte Lá vai Numa época Em que outros Médias triunfam Dotados de uma velocidade Espantosa E de um raio de ação Extremamente extenso Arriscando reduzir Toda a comunicação A uma crosta Uniforme E homogênea A função da literatura Da arte Digo eu É a comunicação Entre o que é Diverso Pelo fato De ser diverso Não embotando Mas antes Exaltando a diferença Segundo a vocação Própria Da linguagem escrita Para mim Esta é também A função Da universidade Acolher E incentivar O diverso Questionando O jadar Em termos oficiais A CAPES Reconhece a produção Artística Assim como O trabalho De tradução Como produção Acadêmica Essa visibilidade Emparelha os cursos Que tem escrita Criativa No caso de letras Aos institutos De artes Que sempre tiveram Como possibilidade De projeto De pesquisa A criação Artística Em todos os níveis Acadêmicos É o encontro Das artes Além disso A produção De obras Criativas Pode ser encarada Como a faceta Mais visível Do curso De letras É a possibilidade De entregar Um produto Democrático A sociedade Diferente Da produção Científica Mais tradicional Que acaba Por ficar Restrita A comunidade Acadêmica E na maioria Das vezes Não sai Da estante Como a obra É fruto De pesquisa E de elaboração E já foi lida E discutida Por diversos Profissionais Da área A orientadora E as bancas Os componentes Das bancas O autor Sente-se seguro Para buscar editoras A publicação Faz seu trabalho Circular Dando-lhe visibilidade E garantindo Que a dissertação Ou pese Sairão da estante Para as mãos Do público Abrindo-se A ampla Interlocução Vou fechar agora A orientação Me coloca Na condição De leitora Privilegada Sim Pois acompanha O trabalho Criativo No momento Mesmo Em que surge Talvez não Seja este Alguém Que o autor Busca mobilizar Como declara Ana Cristina César Do ponto de vista Pessoal Do ponto de vista De como é que Nasce um texto Você quando está Escrevendo Um impulso Básico De você escrever É mobilizar alguém Mas você não sabe Direito quem é Esse alguém A gente não sabe Direito para quem A gente escreve Mas existe Por trás Do que a gente escreve O desejo Do encontro Ou desejo De mobilização Do outro De qualquer modo Pensando a partir De Ana Cé E de Borges Me proponho a participar Com o objetivo De enriquecer Muito mais do que Um livro Um processo Mobilizada pelo desejo Do encontro E da colaboração Muito obrigada Pela atenção De vocês Muito bem Obrigado Prof. Márcia Ora, ora Querida Márcia Ivana Obrigado pela tua Explanação Pelas inspiradoras Palavras Eu já A gente já conhece Um pouco da tua Trajetória Mas aí fica sabendo De outros detalhes Faz umas ligações Bem legal saber Bem legal de escutar Quando o texto For publicado Ele é bem maior Tá gente Então ficou faltando Uma parte histórica Ali Umas outras coisinhas Aí na publicação Todos poderão Vem ser uma prévia Muito bem Fica de incentivo Para nós Amadurecendo Nossos textos Também com certeza Está todo mundo Com o texto pronto Olha que beleza Muito bem Obrigado Prof. Mi E passamos A palavra ao Diego Que vai finalizar Apresentações de hoje Também como um olhar Sobre a escrita criativa Mais focada Para o Rio Grande do Sul E depois nós abrimos Para as conversas E para os debates De todo mundo Então vai daí Diego Legal Valeu Marcela Eu preciso confessar Antes de começar A minha apresentação Propriamente Que Fiz todo o esforço Para Para tentar montar Esse simpósio Basicamente Para ouvir a Márcia Falar isso Me sinto responsável Um pouco Por estimular a Márcia A falar Porque eu disse Para ela Eu gostaria muito De ouvir falando Sobre orientação E acho que Algumas coisas A conexão Não esteja Não esteja Tão problemática Muito embora Ela deu Indícios De que estaria Então eu Preparei aqui Um powerpoint Para tentar Me organizar Um pouco E caso Vocês me ouçam Meio travado Sei lá Vocês ficam lendo O que está na tela Que pelo menos Vocês não perdem Totalmente Bom é isso Eu sou o Diego Atualmente eu sou Professor colaborador Do PPG Letras Da PUC Numa posição Bastante específica Que é o fato De que eu sou Bolsista de pós-doutorado Do Programa Nacional De pós-doutorado Da CAPES Então tenho uma posição Meio peculiar Institucionalmente Mas atuo Como professor colaborador Ministrando As disciplinas Do PPG Letras Na área de concentração Escrita criativa Essa minha fala De hoje Ela Em primeiro lugar Ela é uma fala Que eu já De certa forma Fiz Em outro contexto Em um congresso Escrita criativa Na França No final de 2018 E aí depois Daquilo eu fiquei pensando Puxa mas Não faz sentido Eu sair daqui Para falar Essas coisas E deixar de falar Para a gente mesmo Mas na verdade A minha fala Eu recolho Alguns dados Basicamente E faço Constatações Óbvias Mas Acho que Por trás Das constatações Óbvias Que eu vou fazer Há um desejo De Digamos assim De ver em conjunto Algo que em geral É visto separadamente Ou seja Falar da escrita Recreativa No Rio Grande do Sul Especificamente Em contexto acadêmico É falar de duas instituições A URGS e a PUC Que tem comportamentos Que tem funcionamentos Que tem histórias Evidentemente Muito particulares E tem funcionamentos Muito diferentes Então a minha ideia É tentar ver isso em conjunto Para de certa forma Por um lado Tentar sistematizar isso Para deixar o registro Já tem uma coisa Que apareceu na fala Da Andresa antes Que era a coisa De procurar materiais E por vezes não encontrar Então acho que Hoje a escrita criativa Vive um momento De precisar deixar Essas marcas Sobre o que ela vem fazendo O que vem pensando De si mesma E assim por diante Mas a pergunta de fundo No fim das contas É uma pergunta Bastante simples De elaborar E difícil de responder O que é a escrita criativa? Ou reformulando O que é Que essas instituições Entendem Pelas suas práticas Que é a escrita criativa? Essa de certa forma É a questão Que eu não vou conseguir responder Mas que eu tento avançar Pelo menos Na indagação E aí só para complementar A minha apresentação E passar dessa primeira tela aqui É só para situar Um pouco a minha trajetória Porque eu acho que Me permito fazer uma fala Aqui ao mesmo tempo Que o pessoal E pretende dar um passo atrás É o fato de Eu passei pelas duas instituições Em momentos muito específicos Digamos assim De implantação Momentos de implantação Da escrita criativa Nas duas instituições Eu fiz meu mestrado Na PUC Entre 2007 e 2008 No momento em que A escrita criativa Já existia sem existir Havia Ali Vai aparecer de novo Havia três vagas ali Mas não havia Propriamente uma estrutura Completamente montada E o mesmo De certa forma Já um pouco mais tardiamente Aconteceu Na URGS No momento em que Pelo menos assim Eu entro no meu doutorado Antes Do surgimento Da linha de pesquisa Estudos literários aplicados Que vai ter o nome ali Escrita criativa No seu título Isso quer dizer Eu tenho todo um percurso Eu fiz um mestrado Em doutorado Em escrita criativa E nenhum dos meus diplomas Mencionam esse fato Não tem nenhum problema com isso Mas é interessante Registrar Registrar Essa Essa Esse processo De implementação Que inclui Algumas defasagens Digamos assim E de certa maneira Acabo Acabo me colocando Uma posição Que é A de uma espécie De primeira geração Da escrita criativa Que entrou Nos primeiros anos Que isso está acontecendo E que agora ocupa A posição Já de professor De pesquisador Na área Ou seja É a primeira geração Que atua Na escrita criativa Tendo tido Uma formação Escrita criativa Que não é a experiência Da Márcia Que não é a experiência Do professor Assis Brasil Porque eles não passaram Por essa formação Eles simplesmente Fizeram isso acontecer Bom Basicamente O que eu vou tentar falar Aqui da URGS E da PUC E basicamente No ensino De pós-graduação Estricto senso Mestrado e doutorado Tem como antecedentes A fala da Márcia Já antecipou A maior parte das coisas Que eu ia falar aqui Basicamente A soma De duas questões Iniciativas Individuais Ou seja A gente não tem Um movimento Que é imediatamente Institucional Ela vai A escrita criativa Vai se afirmando Aos poucos Vai surgindo Aos poucos E se afirmando Basicamente A partir de duas pessoas A Márcia Ivana Na URGS E o professor Assis Brasil Na PUC Mas essas iniciativas Individuais Ela vem de caminhos Já está mais fácil De visualizar Porque a Márcia Falou antes de mim Ela vem de caminhos Ou vem de perspectivas Teórico-metodológicas Significativamente Distintas Ambas Claro Envolvendo criação literária Enquanto a PUC Tem esse histórico Da oficina Do professor Assis Brasil Ou seja Uma experiência De ensino Já de criação literária Ensino pela prática Da criação literária A perspectiva Da URGS E da Márcia Ivana Isso vai ficar Um pouco mais claro Depois também Vem da pesquisa Envolvendo criação literária Sobretudo O trabalho Com crítica genética E acervos de escritores Então A criação literária Está no centro Mas Vindo de Digamos assim De lados Não são contrários Mas são complementares Mas não são exatamente A mesma coisa Do ponto de vista Das práticas Eu faço aqui Uma breve linha Do tempo A professora Márcia Já basicamente Disse isso Eu só marquei Alguns pontos aqui Que vão lá De 85 Ao surgimento Da oficina de criação Do professor Assis Brasil Ainda em caráter De Como ela é até hoje Em caráter De atividade De extensão Isso tem que ficar Registrado E essa É uma atividade De extensão Que vai Digamos assim Ter sucesso suficiente Para que Algum tempo depois Já em 2006 O Assis Tenha Condições de bancar Digamos assim A A ideia De começar A oferecer Vagas Três vagas Dentro do mestrado Em teoria da literatura Foi basicamente Aí que eu entrei Dentro do mestrado Em teoria da literatura Para trabalhos Que sigam Aquele modelo De um trabalho Que envolva A criação De uma obra Literária E aí aos poucos A escrita criativa Da PUC Vai se estabelecendo De fato Criação de uma linha De pesquisa Específica Depois A autonomia Do campo Como área De concentração Em escrita criativa E aí a criação Também Do doutorado E com isso Um aumento Significativo Do número de vagas E aí a partir De 2012 A escrita criativa A escrita criativa Na PUC Começa a ter a cara Que ela tem Mais ou menos Até hoje E aí 2016 Fechando Fechando pela ponta inicial Mas fechando o ciclo De formação Em ensino superior A criação Do curso De gradação Superior de tecnologia Em escrita criativa Então a gente tem Um percurso completo Ali Na PUC E que passou Nesses momentos iniciais Então principalmente A partir de 2006 A 2009 Digamos assim Um movimento Que construiu Basicamente Numa Uma espécie de Adaptação Do que já vinha sendo feito Há 30 anos Há 30 anos Desculpem Há 20 anos 21 anos De 85 até então Ou seja A primeira coisa Que foi feita Foi adaptar a oficina Dar um caráter Um pouco mais Acadêmico Aquilo que não era Propriamente acadêmico Era uma atividade de extensão Ou seja Naquele momento inicial Os dois semestres Da oficina De criação literária Administrada pelo Professor AC Brasil Viraram duas disciplinas De prática narrativa De oficina De criação Para alunos Do mestrado E já naquele momento Eu Em 2007 Fiz exatamente Essas disciplinas Foram criadas também Duas disciplinas Basicamente De oficina De poesia Não tinham necessariamente Esse nome Mas faziam essa função A gente ia lá Escrevia Trocava com os colegas Mesmo que fossem poucos Mas isso Acontecia Ou seja O que eu quero Deixar marcado Com isso É que O passo inicial Da existência Da oficina Parece decisivo Para a conformação Geral Do que vai ser O curso de escrita criativa Os cursos de escrita criativa Na PUC E aí junto com isso Aquele modelo De trabalho acadêmico Que abriga Uma obra criativa Associada A uma reflexão Que eu chamo aqui De teórico Teórica Ou ensaística Ou teórico Crítica Em torno de algum Aspecto Na obra Ao lado disso O surgimento Aqui da escrita criativa Na URCS A professora Marcia Ivana Basicamente Disse tudo Que apareceu aqui O trabalho dela Sobre criação literária Com acervos de escritores Com crítica genética Desde os anos 90 Tem um ponto Parece um ponto Meio fora da curva Que é A dissertação Do Amil Carbetta Que até Até ano passado Foi professor da PUC Também Professor convidado na PUC Sobre orientação Da professora Ana Mello Que veio a ser depois Na PUC A minha orientadora Também Mas que parece Que ali na URCS Não gerou tradição Eu faço esse ponto Para marcar isso Aconteceu Mas não gerou tradição Não seguiu por aí E aí vem de fato A partir de 2005 2006 Como disse a Marcia Ela passa a acolher Trabalhos De criação literária E eu até coloquei Uma citação Que a Marcia Acabou lendo também Dela mesma Então eu não vou Repetir aqui E aí isso vai Digamos assim Ter essa cara Institucional de fato A partir de 2014 2015 Quando surge A linha de pesquisa Com o nome Escrita criativa Ali no título Ou seja Nas duas instituições A gente tem um processo De institucionalização Do próprio nome O próprio nome Vai passar a aparecer Em algum momento No site dos PPGs Alguma menção No diploma Alguma coisa assim Vai aparecer E aí O que a gente vai ter Na URCS É de certa maneira Aquilo que a Marcia fez Ou seja Além do novo modelo De trabalho acadêmico Que a Marcia já explicou E eu não vou repetir aqui A Marcia criou Essa disciplina Teorias do processo criativo Que parte justamente Daquela premissa também Não é propriamente Uma disciplina Para escrever Não é uma disciplina Em formato de oficina Mas é uma disciplina Para pensar Como é possível Teorizar Entender uma teorização Possível Do processo criativo De vários escritores A partir de um conjunto Digamos assim Heteróclito De materiais Prefácios Entrevistas E assim por diante Então Há movimentos Que são Sensivelmente Diferentes E aí O que é interessante É que O que eu chamei aqui De consequências Estruturais E metodológicas Disso É que essas O que eu chamei aqui De perspectivas Teórico-metodológicas Iniciais Ou seja A origem De um lado Pela oficina E de outro Pela pesquisa Sobre criação Pela pesquisa Em crítica genética Ela gera Acaba gerando Também Depois desse processo De institucionalização Estruturas Curriculares Que parece Que preservam Aquelas perspectivas Iniciais Se a gente for olhar Aqui assim A cartela de disciplinas Eu não peguei aqui Mas é fácil De fazer essa consulta Eu tenho essa Eu tenho esse Está incluído Provavelmente no texto Tem uma tabela ali Se a gente pega A cartela de disciplina Dos dois PPGs A gente vai encontrar Por exemplo Na PUC Basicamente Sete disciplinas Pelo menos Que atendem Pelo nome de oficina Ou que envolvem A ideia de criação Como tal Três disciplinas Que se colocam Como teorias da criação Teorias da criação poética Teorias da criação narrativa E assim por diante E aí O restante das disciplinas Do tronco comum Digamos assim Que envolve Teoria literária História da literatura E etc Enquanto que No PPG Letras Da URGS A gente tem Basicamente duas Até então Tem duas disciplinas Que estão alocadas lá Como específicas Da linha de estudos literários Aplicados A teorias da criação poética E uma outra Que é de literatura Contemporânea Então Há diferenças significativas Aí Que começam Digamos assim A nos possibilitar Que a gente Digamos assim Intua Uma resposta Para aquela pergunta Que eu coloquei Como pergunta de fundo Que é O que é escrita criativa Para cada uma Das instituições Ou seja Essas concepções Distintas Tem Digamos assim Encontram na PUC A ideia de que A escrita criativa Significa Além do trabalho final Além da dissertação Ou da tese Uma modalidade de formação Que passa Pelo ensino Através da prática Ou seja Eu vou Praticar a escrita Como parte da minha formação E uma coisa Que apareceu ontem Na fala do Otávio Principalmente Ele chamou a atenção Enquanto estudante A construção De uma Espécie de comunidade De escrita e de leitura Esse intercâmbio Que em geral acontece No formato de oficinas Pessoas trocando Seus textos Conhecendo e discutindo As produções Entre si Enquanto que Não cabe aqui Até faço alguma menção No texto Mas não cabe aqui Colocar Enquanto que na URGS A estrutura Parece que ainda Tem levado A esses Percursos criativos Individuais Em geral O aluno de escrita criativa Na PUC Da URGS Tá sozinho Um outro fato Interessante É que Os dois PPGs Os PPGs Têm convênio Então há trânsito Também Entre alunos Da PUC Para a URGS Da URGS Para a PUC O que é muito Enriquecedor Também Por conta Desses perfis Digamos assim Dessas concepções Também Diferentes E aí aquilo que a Márcia Ecoando aquilo que a Márcia Disse A importância Desses espaços De diversidade E convergência De diversidades Digamos assim O que eu acho interessante De apontar também E que a Márcia De certa forma Antecipou aqui É o que eu chamo De uma espécie De reconfiguração Como consequência Digamos assim Uma espécie De reconfiguração Do lugar Da escrita Literária Mas não só literária Acho que é interessante Colocar essa escrita O literário Entre parênteses Da escrita na academia Ou da escrita No curso de letras Como um todo A gente chegou a comentar Um pouco isso Ontem Ou seja A ideia De que a criação Artística Ela pode Constituir Também uma forma De produção De conhecimento E o quanto Vai ter que haver Uma negociação Complicada Com sistemas De metrificação E avaliação De pesquisa E tudo mais O que é pesquisa O que é resultado De pesquisa E assim por diante São questões Muito complexas Que de certa maneira Esse período todo Ainda vem passando E ainda tem que se lidar Com isso E um outro ponto Que eu acho interessante Que é pensar A reinserção Do escritor No contexto acadêmico Ou seja O escritor Não é apenas No contexto De um curso de letras Aquele cara Que escreveu Os nossos objetos De estudo Mas ele é De certa maneira O detentor De alguns conhecimentos De algum tipo De conhecimento Que é Um pouco diferente Do conhecimento Tradicional Digamos assim Da formação Em letras Então tem um caminho Que acho que apareceu Também principalmente Na fala do Otávio Ontem Olha Como eu tive a oportunidade De ter aula Com vários escritores E tudo mais Ou seja Tem uma espécie De acomodação Muito interessante Que me parece Que se a gente for Olhar para as duas instituições Mudou significativamente O funcionamento geral Dos PPGs Desde o quanto Ela mobiliza De interesse De alunos Procurando essas formações Quanto outras acomodações Uma delas Me parece Justamente Eu não tenho esse dado Estatístico Mas eu acho Que eles não vão Me deixar mentindo O quanto O quanto há Basicamente Nessa década Digamos assim De década Ou quase Uma década e meia De princípio De implantação Da escrita criativa Nessas instituições O quanto há De aumento Do interesse Pela literatura Contemporânea A presença De escritores Falando nas instituições O aumento De trabalhos Acadêmicos Não necessariamente Criativos Mas sobre Literatura Em torno Da literatura Contemporânea E assim por diante Evidente Evidente que a responsabilidade Não é única Exclusivamente Da escrita criativa Mas parece Que ela Também é Um ingrediente Nessa 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 mistura Aí Já estou quase Concluindo aqui pessoal Tem duas lâminas só Um outro ponto Que eu trago Daí também Principalmente no meu texto É o que eu chamo De zonas de sombra Ou seja Aquilo que O momento que se encontra Agora A gente pode Trazer como pergunta E não só Procurando uma resposta Simples Mas procurando justamente Esses espaços O que a gente está fazendo Aqui Desde ontem Que é Colocar permanentemente Essas questões Uma delas É É preciso Ser escritor Para ensinar A escrita criativa Vejam Essa pergunta Não está Tão Digamos assim Formulada E não está Tão respondida Por escrito Digamos assim Ela está respondida Na prática Eu posso trocar O verbo ali Ensinar Por orientar Ou Eu posso trocar O verbo Ensinar Por avaliar Ou arguir Que era uma questão E ainda é hoje De forma um pouco Mais tranquila Como fazer Uma arguição É um problema Que a Márcia Enfrentou com muita frequência Tudo bem A Márcia aceita Oriente orientar O trabalho Agora Quem vai Avaliar Quem vai Fazer A arguição De uma tese De uma Dissertação E não está Digamos assim Muito Habituado A isso Enfim Houve uma série De entraves De estratégias De convencimento E tudo mais Para pensar O que estava Acontecendo Evidente A resposta Das instituições É bastante simples E ela também É diversa Enquanto A URGS Parece que afirma Mais Por questões Envolve toda a estrutura Institucional Evidentemente Que é claro Que não é preciso Ser escritora Para ensinar E orientar A escrita criativa A PUC Tem tentado Dar uma resposta Não é que diga Que necessariamente Tem que ser escritor Mas a PUC Tem Tido essa postura De aumentar No seu quadro De docentes A quantidade De professores Que tenham A formação Que tenham Doutorado E tudo mais Mas que Sejam escritores Também Ou seja Aquela marca inicial Lá Da oficina E da crítica genética Parece que Parece que ainda Estão aqui Como uma presença Nas instituições Chama atenção Também aqui Para uma certa Escassez De produção científica Sobre a própria Escrita criativa Enquanto área De conhecimento E pesquisa Enquanto Campo de experimentações Metodológicas E assim por diante Um pouco aquilo Do que a Andresa falava Poxa Eu fui fazer uma oficina Eu fui procurar material E não achei nada Pois é Não tem nada E se Quem está fazendo hoje Não produzir A gente vai continuar Não tendo nada Então Por isso que eu tenho Feito essa militância Da gente Participar de eventos Tentar marcar Esse espaço Dialogar com outras áreas Para deixar esses registros Para facilitar a vida De quem virá depois A nossa Já é suficientemente Complicada Digamos assim A gente tem que tirar Mais coisas Da cartola Eu aponto alguns temas A explorar Pelo menos são temas Que me interessam mais Didática da escrita criativa Basicamente O que a Andresa estava falando Formação de professores De escrita criativa E a sua relação Com o curso de letras Nos meus campos De pesquisa Especificamente Com a formação De professores De língua e literatura E o quanto A escrita criativa Pode, digamos assim Se interessar Se dispor A pensar Em entrar Nesse debate Por fim Aqui Eu só queria situar O quanto Nesse processo histórico Houve de Produção bibliográfica Coloquei aqui Só livros E revistas Mas eu queria Marcar duas De cada instituição Um volume Da Nau Literária Organizada Por professora Marcia Ivano Um dossiê Da revista Teorias do processo criativo E a criação Em 2015 De uma revista Específica No PPG Letras Da PUC A revista Escriptorium Que é uma revista Específica Da área de concentração Em escrita criativa E aí Duas publicações Do ano passado Muito embora A nossa Lada org Esteja problemática Por conta Da pandemia O livro está Meio retido Mas O livro Por dentro Da criação Está a Marcia Ivana Que reúne Esses Pedaços De trabalhos De orientandos Dela Que ela mencionou Quase todos Aqui E o livro Do professor Escrever ficção Que foi Um grande sucesso Editorial Publicado Por uma editora Comercial Digamos assim Não por uma editora Acadêmica Ou seja Tem esse pé dentro E esse pé fora Da academia Essas duas publicações Elas também Mostram isso A perspectiva Da Marcia Que é Digamos assim Mais de pesquisa De pensar Pesquisa sobre a criação Enquanto o livro Do professor Assis Tem também Essa cara De oferecer Alguma informação Para quem quer Para quem está Interessado Em escrever E bom Era basicamente isso O texto Vai estar um pouco Mais cheio De informações Mas agora A gente pode Conversar E a gente Pode ir conversando Sobre isso Se for do interesse Obrigado Muito obrigado Caro Diego